E aí, qual que era a negociação? Era pra fazer, a princípio, só esse programa? Meu, era pra... Eu acho que eles fizeram um programa antes, que era com a Soninha e o Samuel Rosa. E o... Olho no lance! É... Silvio Luiz. De futebol? De futebol. E não tinha ficado engraçado. Ah, tá. E aí, os caras, meu, tiveram a ideia de chamar a gente. Quando a gente fez, ficou engraçado o pá, caralho. Mas eles que deram alguma direção? Tipo, vai lá e se diverte. Eles falaram, meu, vocês podem zoar todo mundo, pode, meu, tirar sarro, fazer piada, pode zoar. A única coisa que vocês não podem falar é que o João Gordo é traidor do movimento punk. Ah, vá. Falaram, meu. A única, a única, a única ressalva era essa. Porque o João Gordo tinha sido, acabado de ser contratado. Não, e rolava esse papo direto. E os caras falaram, meu, pô, o cara do rato de porão, agora vai ficar, meu, pagando de comédia aí, meu, entrevistando, fazendo programinha de entrevista. Então, estavam chamando ele de traidor do movimento punk e ele ficava puto da vida. Aí, os caras falaram pra gente, né? Não pode falar isso, porque, meu, ele perde a esportiva e ele fica louco, mano. Caramba. A gente falou, beleza, não, pode deixar. O resto pode zoar? Pode zoar. Pode zoar, todo mundo pode. Primeiro jogo. Entra o João Gordo em campo, Bonfá. Tá lá entrando o João Gordo, o mais conhecido como o maior traidor do movimento punk. Os caras falaram, não, o cara já tirando o fone, já saindo de tudo. Porra, falar pra não falar é a mesma coisa, fica na cabeça. Não, pediu pra não falar, é aí que a gente vai falar. O cara vai ficar puto? Tá, tá bom, então não... Meu, óbvio, quebrou o tabu, o João Gordo cagou de rir, falou que se foda. Aí quebrou o tabu, aí os caras falam, bom, foda-se, agora, meu, quebrou o tabu, né? Pode falar o que for, ele cagou de rir, foda-se, meu, e acabou, daí, meu, dissipando essa piada que ele era o traidor do movimento punk da melhor maneira possível. Exatamente. Quando você aceita a piada. Ele aceitou a piada e pau no cu, e aí foi um puta sucesso o programa.